A Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje o novo informe epidemiológico da dengue. São 4.170 casos confirmados de dengue, 1.330 estão em investigação e 4.155 foram descartados. 12 pessoas morreram vítimas da dengue grave e as ações de enfrentamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti continuam sendo desenvolvidas. Sábado será o dia D de mobilização nacional da campanha de vacinação contra o sarampo. Nesta etapa, devem receber a dose da vacina crianças com idade entre 6 meses a menores de 5 anos. Em Aracaju, todas as unidades básicas de saúde vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 da tarde. A vacina é o único meio de prevenção da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até agora, 49 casos de sarampo foram notificados, 3 confirmados, 40 descartados e 6 estão em investigação. Não houve registro de morte. O governo do estado autorizou a redução da alíquota do ICMS do milho. De acordo com o decreto, a tributação passou de 12% para 2% sobre a venda do grão. Sergipe é o quarto maior produtor de milho do Nordeste. Este ano, a safra prevista é de 740 mil tonos. Os mais de 5 milhões de candidatos inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem consultar os locais das provas. As informações estão no cartão de confirmação da inscrição. O documento poderá ser acessado pela página do participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem, para celular. Além do local da prova, com o cartão de confirmação, os participantes poderão conferir também outras informações importantes, como as datas e os horários do exame e a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição.